Você vai começar a ser uma crocheteira, nunca pegou na agulha. O que é necessário? Um curso. Isso mesmo. E eu te capacito pra isso. Eu vou te dar um curso, onde você vai estar ensinando desde como pegar na agulha, desde até que linha é, qual a agulha é necessária, qual a linha, qual que é a lã, os pontos correntinhas, os pontos básicos do crochê. Eu te capacito a isso, a como começar. Tá bom? Então, pra começar de início, é você logo aprender esse passo simples e ser certificada por isso. É claro, se você estudou, você tem que ter um diploma, como qualquer dentista, qualquer advogado que estudou e tem o seu diploma. Você também vai estudar, que vai ser o curso que você vai adquirir da Carte Kirikina, e você vai estar, sim, sendo certificada pra isso. Mas depois que eu fiz o curso, eu me especializei, o que que eu preciso? O que que eu preciso me capacitar pra ser, pra começar? Bora lá. Eu listei algumas aqui, então eu vou ler pra você. Bem, você, de início, pra você começar a fazer uma peça, tem uma agulha. Esse é o instrumento necessário. Primeiramente, uma agulha. Os instrumentos, uma agulha. Uma agulha de crochê pode ser aquela bem mais basiquinha de 1,75, que é o que você pode fazer roupa, que você pode fazer sapatinho, que você pode fazer bico de guardanapo. Dois, toalhinha, 1,75, tá? Depois, você vai precisar de uma linha. Essa linha, se você não tem dinheiro pra começar agora, você pode comprar uma linha que tenha dois fios, porque ela dá pra você fazer tudo isso que eu falei. Tanto de toalhinha, tanto de um top, que um novelo dá. Você pode também fazer sapatinho, também, com um novelo dá e sobra, você pode fazer vários. Então, com uma agulha e um novelo, você já pode começar. Celular, que é o que você tá vendo, porque normalmente, quase 90% das pessoas que assistem o canal do Arte Filiquina vê por celular. Então, o celular você já tem, porque você vai precisar das suas redes sociais atualizadas e com foto. Isso mesmo, pra você vender o seu trabalho. Você vai precisar de uma tesoura, de uma caneta e caderno ou a agenda do artesão. Vou deixar na descrição aonde você pode adquirir essa agenda do artesão, porque você vai poder escrever lá a sua meta pro mês que vem, o que você vendeu no mês passado, o que você quer melhorar, o telefone dos seus clientes, entendeu? Tudo você pode escrever na agenda do artesão. Cola de tecido, que também é importante, e um barbante se você for fazer tapete. Só que se você for fazer tapete, você não vai precisar da agulha 175, não. Você vai precisar de uma agulha maior. Então, vai ser uma agulha em torno de 5 milímetros. Tá bom? Então, vamos lá. Se você for fazer tudo isso, tudo isso aqui. Então, já coloquei o preço. Uma linha. Uma linha, se você comprar da Teste São João, que é o nosso patrocinador. É R$4,99 um novelo. Que é esse novelo aqui. Tá aberto já, tá? Mas esse novelo aqui, ó, R$4,99. Uma agulha 1,75, você vai pagar no mínimo R$1,50. Um celular você já tem mesmo, então. A tesoura em torno de R$6,50. Você pode achar tesoura até de R$2,00, tá? Mas uma boa tá em torno de R$6,50. Uma caneta, R$0,75. Um caderno, R$5,00. Ou a agenda do artesão, que é R$16,00. Uma cola de tecido, R$8,50. E um barbante, que é R$13,00. E o barbante tem que ser o barbante Amazônia. Que é esse aqui. Deixa eu pegar ele e já embalar. Barbante Amazônia da Teste São João. As cores são da Amazônia, são cores firmes, não desbota. Esse que é o princípio de tudo, tá bom? Material bom. Você adquire e você faz. Vamos lá. Quanto que eu gastei? Tudo isso. Eu comprei uma coisa de cada. Quanto que eu gastei? R$45,24. Isso. É esse valorzinho. R$45,24. Que você precisa pra começar a ser uma estilista do crochê. Uma artesã. Tá bom? Agora que você já sabe começar. Bora lá. Vamos começar a esse processo do ano 2019. Nos profissionalizando. Isso mesmo. Nos tornando, sim, uma estilista do crochê. Bora lá. Ah, e compartilha. Deixa seu comentário, é claro. Porque através dele eu vou fazer os próximos vídeos. Compartilha. Divulga. Arte Filipina. Benção pra você. Até a próxima.